Transmissora Paulista, se nada for feito, a sua receita irá cair 40%, isso mesmo, 40% até o ano de 2028, só que vamos entender um pouco melhor se a empresa realmente está parada. O investidor que possui taesa na carteira está preocupado no momento atual com o endividamento da empresa de 3,7 vezes dívida líquida e bítida. E se você possui transmissora Paulista, você está tranquilo, suave na nave, com endividamento de 2,4 vezes dívida líquida e bítida, um endividamento muito tranquilo para uma empresa de transmissão. Só que daqui a alguns anos as coisas podem se inverter. Se você possui transmissora Paulista na sua carteira e está tranquilo com o endividamento da empresa, saiba que a expectativa é que até o ano de 2027 o seu endividamento alcance 4 vezes dívida líquida e bítida. A expectativa é que esse endividamento fique acima do atual da Taesa e chegará o momento do investidor se preocupar. Até porque, se nada for feito, como eu disse no início do vídeo, as suas receitas podem cair 40%. Pois temos a receita do RBSE, que é um pepino do setor elétrico lá do passado, onde a empresa acabou ganhando na justiça essa receita RBSE, que está na casa de 2 bilhões. Só que percebam que em 2027 e 2028 ela sairá de 2 bilhões e 69 milhões para 115 milhões. E se nada for feito, em média, suas receitas irão cair 40%. Só que não é bem assim. A empresa é um organismo vivo e ela não está parada. E para você ter uma noção, ela já tem comprometido cerca de 15 bilhões de investimentos até o ano de 2028. Cerca de 5 bilhões em reforços e melhoria e 10 bilhões em projetos que ela ganhou recentemente com uma TIR, taxa interna de retorno de 2 dígitos e maior longevidade. Até porque são contratos de 30 anos. Isso mostra que a empresa não está parada no tempo. Ela está trabalhando para suprir essa queda da receita que vem do RBSE, que como eu disse, irá acessar lá em 2027 e 2028. A empresa não está parada no tempo. Isso mostra que no momento ela está trabalhando, investindo e com esse investimento virá a alavancagem que pode alcançar esse patamar de 4 vezes dívida líquida e lítida lá em 2027 e 2028. Bombeiro, endividamento, investimentos. Como ficará o dividendo? Em um evento recente, que inclusive vou deixar aqui o link da descrição, evento que teve a participação da transmissora paulista, eles defenderam que o payout será mantido em 75% do seu lucro líquido regulatório. E agora vamos fazer a projeção de dividendos para esse exercício de 2024. Preço teto e vamos falar também do calendário de dividendos da transmissora paulista. Ela continua sendo um ativo muito previsível, só que tivemos alterações na frequência de rendimentos, principalmente entre 2022 e 2023. Tivemos grandes leilões de transmissão, isso irá continuar em 2024 e a expectativa é que ela siga anunciando dividendos uma vez ao ano de acordo com os últimos dois anos. Dividendo que está ocorrendo com muita frequência durante o mês 12, até porque a empresa está se equilibrando entre pagamento de dividendos, alavancagem e investimentos. Como eu falei anteriormente, a tendência é que esse endividamento cresça e mesmo que tenhamos um ou dois anúncios de rendimentos, o ponto positivo é que o payout de 75% continuará. E com esse payout e as projeções para 2024, temos aqui um dividendo projetivo de R$2,16 para o exercício de 2024. Na cotação atual, temos um yield projetado de 8,56%. E com um yield estimado de 6%, chegamos a um preço teto de R$36, uma margem de segurança de 42,6% no dividendo projetivo. Como a empresa tem no DNA pagar bons dividendos, você pode subir essa régua. Vamos imaginar que você queira no mínimo 8% de yield. O preço máximo que você irá pagar no ativo é R$27, margem de segurança de 7,06%. Lembrando que estamos falando de dividendo projetivo. Dividendo projetivo não é garantia de dividendo futuro, é apenas uma projeção baseada em dados de mercado. E outra empresa que está pagada e que existe a possibilidade de bons dividendos em 2024, 2025 é Itaúsa, que além de vir pagando dividendos, ela acaba bonificando com muita frequência. Temos aqui o histórico de dividendos da empresa. Vamos nos atentar a 2020 e 2023. Percebam que ela pagou ali na casa dos R$0,60, R$0,58 por ação. Só que não podemos esquecer que nesse gráfico não aparecem as bonificações. As bonificações potencializam o dividendo do investidor que possui o ativo na carteira há muito tempo. E por isso se fala em investimentos a longo prazo. A Itaúsa bonificou em 2021 com 5% e 2022 em 10%. Só para você ter uma noção de forma bem simplificada, investidor que possuía 100 ações lá em 2021 e recebeu as bonificações, ele saiu de 100 para 105 ações. Vamos imaginar nesse cenário. 100 ações, R$39,10 de dividendos. 105 ações com a bonificação de 5%, R$41,37. Agora vamos partir para o ano de 2022. O investidor comprou 100 ações, recebeu R$61,40 de dividendos. Já aquele investidor que possuía 105 ações, ele recebeu 10% de novas ações e passou de 105 para 115 ações e ele recebeu R$70,61. E não podemos esquecer de somar esses dividendos em 2023, 2024, mostrando que as bonificações potencializam o dividendo do investidor de longo prazo. Antes de falar sobre o dividendo projetivo, vamos trazer aqui o preço-teto em função dos dividendos passados. Um fato concreto. Os dividendos que a empresa já pagou nos últimos 5 anos, o famoso método Basin, estratégia que foi difundida no livro Faça Fortuna com Ações Antes Que Seja Tarde, Dedécio e Basin. Uma estratégia que é adotada por grandes investidores, uma estratégia excelente para aquele investidor mais conservador, aquele investidor que tem o foco em renda passiva e quer comprar uma empresa com margem de segurança. Vamos lançar o código do ativo. A média dos últimos 5 anos é de R$0,68 por ação. E o de 16%, o que o método Basin prega. Chegamos a um preço-teto. Na Itaúsa, de R$11,42, uma margem de segurança de 19,9%. De acordo com uma matéria recente, a expectativa é que a Itaúsa pague bons dividendos em 2024 ou 2025. Vamos pegar essa matéria, o yield que eles estimam, e pegar esse valor e jogar na planilha de preço-teto para saber se, com esse dividendo projetivo, temos ou não margem de segurança para 2024 e também 2025. Vamos utilizar esses rendimentos que o Banco Safra estima até o ano de 2025. O Banco Safra revisou o preço-alvo da Itaúsa, de R$11 para R$12,50. E, além disso, o banco traçou as perspectivas de dividendos para os próximos anos. Segundo o analista Daniel Vaz, que assina o relatório, os rendimentos podem chegar a 8,9% em 2024 e 9,7% em 2025. É óbvio que, no momento dessa matéria, a cotação estava um pouco diferente, só que vamos utilizar esses 8,9% para 2024. Estamos aqui na planilha de preço-teto projetivo para 2024. Vamos pegar a cotação atual, R$9,52 vezes 0,089. Estamos falando de um dividendo projetivo para o exercício de 2024 de R$0,84, de acordo com a matéria. Lembrando que a cotação estava um pouco diferente. Vamos lançar esses R$0,84 e chegar ao preço-teto do ativo pelo mínimo de 6%. Temos aqui um preço-teto de R$14,00, uma margem de segurança de R$47,06. Se fizermos aqui uma alteração para o yield de 8%, vamos lançar aqui TSA4, os R$0,84, 8%, preço-teto R$10,50, muito conservador esse preço-teto, com uma margem de segurança de 10,2%. Agora vamos para o segundo cenário, dividendo para 2025. Vou até lançar aqui outro código do ativo para calcularmos com 6,8%. A expectativa para 2025 é um yield de 9,7%. Com a calculadora em mãos, vamos aqui R$9,52 vezes 0,97, vamos chegar aqui a R$0,92 de dividendo projetivo. E ao lançar esse valor nos dois cenários, vamos chegar aqui ao preço-teto do ativo pelo mínimo de 6%. Seria de R$15,33 para 2025, uma margem de segurança de 61% e pelo mínimo de 8%. Chegamos a um preço-teto de R$11,50, margem de segurança de 20,8. Segundo o Safra, o ativo se encontra bem descontado e com essa projeção fica visível esse desconto. Boa margem de segurança na Itaúsa e não podemos esquecer das bonificações. E você, possui transmissora paulista, Itaúsa na sua carteira? Deixe aqui nos comentários se você teve os seus dividendos potencializados com a bonificação. Bonificação que vem ocorrendo com muita frequência na Itaúsa e também em diversas outras empresas. 2023 eu achei que tinha visto muitas bonificações, só que 2024 começou diferente. As empresas têm bonificado os seus acionistas com muita frequência. E essas bonificações não aparecem no gráfico de dividendos. Por isso você precisa se atentar, pois o seu dividendo é potencializado com a bonificação. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.